Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco um novo sistema de abastecimento de água para moradores de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. O sistema capta água direto do Rio São Francisco e faz um percurso de 150 quilômetros até a cidade. O investimento do governo federal é de cerca de 100 milhões de reais. Agora, os 40 mil habitantes do município recebem água na torneira de casa. E o governo quer retomar as obras paradas no país. O presidente nos orientou a ter um olhar todo especial para com essa região. Não tem faltado recursos para que obras importantes e estruturantes saiam do papel. Eu lá no Sudeste, a minha região, nós não temos problema de falta d'água. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações. E depois da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Piauí, onde daqui a pouco visita o Parque Nacional da Serra da Capivara. Essa é uma das rotas que vão receber recursos do programa Investe Turismo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. O parque é considerado o patrimônio cultural da humanidade e reúne os maiores e mais antigos sítios arqueológicos de todo o continente americano. Depois de visitar os sítios arqueológicos, o presidente vai conhecer o Museu da Natureza, que também fica aqui na cidade de São Raimundo Nonato. O museu conta a história da terra onde fica o Piauí, desde a época dos dinossauros até a atual Caatinga Nordestina. O presidente, durante a visita, vai ser acompanhado pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que deve anunciar novos investimentos aqui para a região. Lembrando que São Raimundo Nonato, a cidade, já foi beneficiada pelo programa Investe Turismo do governo federal, que vai distribuir 200 milhões de reais para 158 municípios brasileiros. Maurício de Almeida, para o governo agora. E o Brasil reabriu as fronteiras para a entrada de estrangeiros em viagem de avião, mas a restrição foi mantida para a chegada de voos internacionais em aeroportos de cinco estados. Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Já para o acesso terrestre e aquático, a restrição foi prorrogada por mais 30 dias. A medida atende recomendação da Anvisa por causa da pandemia. A gente fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.